A TCM Pesquisa divulgou nesta segunda-feira o resultado do primeiro levantamento feito após o início da campanha eleitoral aqui em Mossoró em uma parceria TCM Telecom e TS2 Pesquisas. A pesquisa entrevistou 781 eleitores em Mossoró entre os dias 14 e 15 de agosto de 2024 e possui uma margem de erro de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança da pesquisa é de 95% e possui registro no TSE sobre o número RN 07586-2024. Na pesquisa espontânea, onde os entrevistados não são apresentados a uma lista de candidatos previamente, o atual prefeito Alisson Bezerra, do União Brasil, lidera com 61,7%. Laurence Amorim, do PSDB, ocupa o segundo lugar, com 5%, seguido por Genivan Vale, do PL, com 2,7%. Vitor Hugo, do Unidade Popular, ocupa a quarta posição, com 0,4% das intenções de voto. Irmã Seição, do PRTB, registrou 0,1%. Não sabem ou não responderam correspondem a 27,3% dos entrevistados. Branco, nulo ou nenhum, somou 2,6%. Os outros candidatos citados na pesquisa espontânea somaram 0,3%. Na pesquisa estimulada, onde os entrevistados são apresentados a uma lista de candidatos, Alisson Bezerra amplia o seu percentual na liderança, com 67,6%. Em segundo lugar, Laurence Amorim somou 6,4%, com Genivan Vale em sequência, com 4,9%. Victor Hugo registrou 0,4%, e Irmã Seição correspondeu a 0,1% dos entrevistados. Não sabem ou não responderam somaram 13,2%, e Branco, nulo e nenhum correspondem a 7,4% das respostas da pesquisa. Na pesquisa de rejeição, onde os entrevistados falam sobre quais candidatos eles não votariam, Genivan Vale registra 34,4%, com Laurence Amorim logo atrás, com 34,3%. Victor Hugo tem 28,3%, e Irmã Seição tem 27,9%. Alisson Bezerra registrou 6% na estatística de rejeição. Não sabem ou não responderam são 21,1%. 10,4% dos entrevistados votariam em qualquer um candidato. E 6,5% disseram que não votariam em nenhum postulante ao Executivo Municipal. A pesquisa completa e o cruzamento com todos os dados, você pode acompanhar através do portal TCM Notícia, no site tcminoticia.com.br. Nesta terça-feira, a TCM divulga o retrato eleitoral da realidade desse momento na cidade de Apodi, em parceria com a TS2 Pesquisas. Mais informações e notícias sobre a eleição 2024, você acompanha aqui com o grupo TCM Telecom, com a maior cobertura desse período no estado do Rio Grande do Norte. Eleições TCM 2024, a credibilidade da informação.